Olá, sejam todos bem-vindos na nossa live Escrevendo para Pesquisa, Escrevendo do Sul Global. Gostaria de dizer aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Essa live é uma iniciativa da nossa disciplina que nós tínhamos neste semestre, então é a nossa última aula dessa nossa disciplina de produção e comunicação de trabalhos científicos em educação com a professora Vivian Veller. Já quero aqui de antemão agradecer o espaço que a professora nos cedeu junto à disciplina para trazermos aqui, agradecer o trabalho que a professora Vivian Veller fez conosco durante todo esse trabalho na nossa disciplina de produção e pesquisa. E agradecer também a professora Raune Connell, a nossa convidada, que está lá na Austrália, num fuso horário, participando aqui com a gente hoje dessa nossa live. Então, nosso muito obrigado. Thank you, professora Raune, por estar aqui conosco hoje. Assim como também temos que agradecer a nossa faculdade de educação, ao nosso PPGE, ao nosso programa de pós-graduação, à nossa Universidade de Brasília, à UNBTV, por ceder essa nossa casa aqui para estarmos aqui hoje juntos transmitindo essa live. Nosso muito obrigado a todo esse corpo técnico da UNBTV e aos nossos intérpretes de Libras que estão aqui junto conosco, assim como o nosso tradutor, que é o nosso professor Daniel Fernandes do Instituto de Artes. A todos, o nosso muito obrigado por esse trabalho conjunto aqui nessa nossa transmissão. Mas, sem mais muitas delongas, vou convidar aqui a professora Cláudia Pato para começar, para fazer essa nossa abertura, antes de convidarmos a professora Connell. Professora Cláudia Pato, muito bem-vinda, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Vinícius. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme prestigiar esse evento. Em nome do programa de pós-graduação em educação aqui da Universidade de Brasília, eu também reforço os agradecimentos a toda a equipe que está aqui envolvida permitindo a realização desse evento. Gostaria de agradecer a presença do público e, em particular, gostaria de agradecer a presença da professora Rayon Connell, que aceitou esse convite para estar aqui conosco hoje à noite, abordando um tema que eu considero de extrema relevância acadêmica, principalmente para alunos e alunas de pós-graduação que estão naquela fase de elaboração de seus projetos de pesquisa, de produção de artigos, de trabalhos para apresentação em eventos. Então, é extremamente relevante. A gente não tem muita tradição nessa produção. Então, esse debate e conhecer a partir de olhar atento de especialistas, eu acho, assim, fenomenal. Gostaria também de agradecer a professora Vivian Veller e a você, Vinícius, nosso dissente de doutorado aqui do PPGE, parabenizar vocês pela iniciativa de articular ensino, pesquisa, extensão no âmbito de uma disciplina que permite, então, alcançar muito além do espaço entre uma sala de aula e uma turma restrita. Se, de um lado, a nossa pandemia aí, né, já de dois anos trouxe inúmeros problemas, desafios com os quais a gente ainda convive, né, por outro, permitiu que a gente pudesse realizar eventos virtuais como este, que nos permite, por exemplo, ter uma convidada estrangeira da Austrália, né, que tem uma diferença enorme de fuso horário, como você bem já registrou, e a possibilidade também de que essa live alcance um público muito maior para além, não só da turma, né, de disciplina já mencionada, como a própria Universidade de Brasília e outros interessados que estão além aqui da nossa cidade. Então, sem dúvida, esse evento, essa experiência, qualificam o nosso PPGE e eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês por, né, possibilitar essa oportunidade a todo o público. Então, eu desejo uma excelente apresentação, espero que vocês possam aproveitar, né, e desfrutar desse momento, desse encontro acadêmico e desejo, então, que ele possa resultar em produções acadêmicas de qualidade e de excelência. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada. Grato novamente, professora Cláudia, por estar aqui conosco, por também ter nos ajudado, compartilhado conosco todo o seu conhecimento e junto com o apoio institucional possibilitar com que essa live estivesse aqui acontecendo. Muito obrigado. Vou convidar agora a minha orientadora, a professora Vivian Weller, que foi uma das, que possibilitou essa live estar aqui junto conosco. Nosso muito obrigado, professora Vivian, por estar aqui conosco também e a palavra é sua. Boa noite a todas, todos, todos que nos acompanham aqui. Também quero reforçar os agradecimentos aqui ao programa de pós-graduação e educação, na coordenação da professora Cláudia Pato, que nos deu suporte na organização dessa live, à equipe técnica da UNB TV, aos tradutores de livros que estão conosco aqui, ao Vinícius, que também fez toda a organização e articulação com a professora Aralyn Connell, e meu agradecimento especial à professora Aralyn Connell por ter aceitado fazer parte desse momento aqui e de compartilhar o conhecimento dela conosco. Então, muitíssimo obrigada novamente por estar aqui conosco essa noite. eu vou fazer uma breve apresentação de uma autora que, de fato, tem uma produção muito vasta, então, é difícil fazer essa apresentação, mas vou me ater a alguns pontos, acredito que muitos de vocês já também conhecem alguns trabalhos e vou, então, retomar aqui talvez as publicações centrais da vida e obra da professora Aralyn Connell. Então, a professora Aralyn Connell nasceu em 1944, cresceu durante a Guerra Fria, principalmente em Sydney, na Austrália. Ela graduou-se em História pela Universidade de Melbourne, em 1966, e logo em seguida voltou a Sydney, onde ela cursou o doutorado em Ciências Sociais, concluído, então, em 1970. A professora iniciou sua carreira muito cedo, logo após o término do seu doutorado, ela passou a lecionar Sociologia na própria Universidade de Sydney. Em seguida, ela lecionou por três anos na Flinders University, e em 1976 tornou-se professora e chefe do departamento da Macquire University, também em Sydney. Lá, a professora fundou o departamento de Sociologia, e foi nesse contexto que ela se aproximou das teorias feministas e de gênero que foram determinantes para os seus estudos em gênero e sexualidade. Após esse período, a professora trabalhou nos anos 90 nos Estados Unidos, mais especificamente de 1991 a 1995, tendo lecionado na Universidade de Howard por um ano e por mais três anos na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Depois, ela retornou para a Austrália em meados de 1995 e voltou a trabalhar na Universidade de Sydney, onde ela se aposentou em 2014. Atualmente, ela é professora emérita da Universidade de Sydney e membro vitalício do Sindicato Nacional da Educação Terciária. Vou falar brevemente das obras da professora, os escritos estão publicados em 19 línguas para além do inglês. Em língua portuguesa, nós contamos com a tradução de dois livros, Gênero, Uma Perspectiva Global e o livro Estabelecendo a Diferença, Escolas, Famílias e Divisão Social. Esse segundo livro, inclusive, traduzido e com sete edições, então foi amplamente divulgado no Brasil também. E além desses dois livros traduzidos, nós temos inúmeros artigos da professora que foram publicados em revistas, assim como entrevistas que a professora concedeu a pesquisadores brasileiros. Como socióloga, Rauni, ela tornou-se conhecida pela pesquisa sobre dinâmicas de classe em larga escala, publicando livros clássicos como Rolling Class, Rolling Culture em 1977, Class Structure in Australian History em 1980, assim como estudos sobre as hierarquias de classe, gênero e como que elas são feitas e refeitas na vida cotidiana das escolas. nesse contexto, ela publicou dois livros, Making the Difference em 1982 e Teachers' Work em 1985. O livro Making Difference, School, Families and Social Division, é esse livro que eu já falei anteriormente, que foi traduzido para o português com o título Estabelecendo a Diferença, Escolas, Famílias e Divisão Social. Rowling desenvolveu também uma teoria das relações de gênero, publicando também livros nesse campo, Gender and Power em 1987 e Gender in World Perspective, 2002 e uma nova edição em 2015, nos quais ela enfatizava que gênero é uma estrutura social dinâmica e em larga escala e não apenas uma questão de identidade pessoal. Internacionalmente, Rowling é mais conhecida por seus estudos sobre masculinidade. Ela foi uma das fundadoras desse campo de pesquisa e seu livro Masculinidades, publicado em 1995 e uma nova edição em 2005, é o mais conhecido de todos. O conceito de masculinidade hegemônica desenvolvida pela autora tem sido particularmente influente e tem atraído muito debate. além de fazer parte do trabalho empírico pioneiro nesse campo, Rowling tem escrito extensivamente sobre suas aplicações na educação, na saúde e na redução da violência. Desde os anos 1960, a professora também tem se ocupado com a política da vida intelectual, desenvolvendo gradualmente uma sociologia de intelectuais que se concentrava no processo trabalhista de formação e circulação do conhecimento. Nesse sentido, a autora desenvolveu uma crítica às ciências sociais dominantes e às estruturas coloniais do conhecimento, demonstrando, entre outros, que teorias da globalização são construídas principalmente a partir do ponto de vista do norte global. O seu livro Southern Theory, publicado em 2007 e, infelizmente, ainda sem tradução para o português, discute intelectuais e teorias sociais da periferia global e explora caminhos para a democracia do conhecimento em escala mundial. Mais recentemente, em 2019, ela publicou o livro The Good University, uma tentativa de explicar como as universidades funcionam, o que aconteceu com elas sobre o regime corporativo e que alternativas existiram no passado e poderiam existir no futuro. Também uma importante obra que ainda não temos tradução para o português. Além de professora universitária, Browning possui um forte engajamento com o movimento trabalhista, como membro do Partido Trabalhista Australiano e como membro do sindicato. Ela também tem atuado como conselheira para iniciativas das Nações Unidas no campo da igualdade de gênero e promoção da paz. Browning é uma mulher transexual, tendo realizado a transição formal no final da vida. Seus trabalhos iniciais foram publicados sob o nome neutro de gênero R.W. Connell. É um prazer termos ela conosco aqui hoje à noite. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada ao público que está aqui conosco. Grato novamente pelas palavras, professora Vivian. eu vou rapidamente já passar a palavra tanto à professora Connell como ao professor Daniel Fernandes que também está aqui conosco como tradutor. Muito grato professor Daniel por estar aqui conosco. Bem-vindo. E professora Aune, the floor is yours. Good morning. Good morning and greetings from Australia. Could we have the first slide please? We're trying to... Thank you. That's right. And could I have the next slide? Okay. This is the agenda for what I want to say today talking about the nature of writing about the technique of writing a journal article or a thesis chapter then the special issues about writing from the global south and the contestations around this. Bom, boa noite, bom dia da Austrália, saudações. Essa é a agenda para o que quero dizer essa noite falando sobre a escrita, a natureza da escrita especialmente acadêmica, a técnica escrita para um artigo de periódico ou revista acadêmico e os assuntos especiais envolvendo a escrita a partir do sul com tensos das ações e escrevendo trabalhando através da barreira de duas línguas. Então, deixe-me começar com considerações sobre por que a escrita importa, por que é importante fazer esse trabalho e por que importa fazê-lo bem. Primeiro, a escrita no contexto de pesquisa é a maneira mais eficiente de compartilhar ideias e informações que são necessários para o todo projeto de pesquisa. primeiro, em contexto de pesquisa escrever é a melhor forma que temos de compartilhar ideias para o projeto processo de construção de conhecimento. de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa it allows critique this is something that I learnt from the African philosopher Pauline so could we have the next slide please who argued that oral communication is not good enough to allow is not good enough or permanent enough to allow careful critique that is necessary for the development of knowledge em segundo lugar importa porque permite crítica isso é algo que aprendi do pesquisador Pauline que argumentava que a comunicação oral não é boa ou permanente o suficiente para permitir a construção de crítica do conhecimento and thirdly writing matters because it allows the use of knowledge which is accumulated or developed by researchers it allows knowledge to be taken beyond the research community to wider communities of practice which can put it to good social use em terceiro lugar importa porque a escrita permite o uso do conhecimento permite carregar o conhecimento para além da comunidade de pesquisadores para outros públicos que poderão usar o conhecimento a couple of words about what writing is firstly writing is a communicative practice it presupposes the existence of people receiving the communication that is to write presupposes some people who will read duas palavras sobre a prática da escrita primeiro que a escrita é uma prática comunicativa pressupõe uma comunidade de pessoas que vão ler o que foi escrito could I have the next slide please this is the english language edition of the book that Vivian kindly mentioned in the Portuguese translation a book about social life in schools and social division class and gender in schools esse é o livro que a Vivian mencionou que foi traduzido para o português um livro sobre a vida social nas escolas questões de classe família e divisões de gênero nas escolas quando escrevemos esse livro não apenas escrevemos como reportagem de pesquisa embora ele reportou quatro anos de pesquisa mas pensamos constantemente sobre o uso que poderia ser feito de professores em escolas então pensamos constantemente sobre os leitores que poderiam fazer o melhor uso desse conhecimento quando escrevemos esse livro nós não escrevemos apenas como um relatório de pesquisa embora ele relatasse quatro anos de pesquisa mas nós o escrevemos como um livro que pudesse ser melhor aproveitado pelas pessoas que estavam praticando e que pudessem fazer então o melhor uso desse conhecimento de pesquisa a segunda coisa que eu gostaria de dizer sobre a escrita é que escrita é trabalho é um processo de transformar materiais e recursos eu quero de iris que talvez o mais importante modern writer em inglês que escreveu maravilhoso novel chamado Ulysses um um dos grandes textos da literatura moderna. Agora, podemos ter o próximo slide, por favor? Um, this is a wonderful, competent writer, and here is a page of the manuscript of his novel, Ulysses, where he was working very hard, as you can see, to produce this text. It is a form of labour. We don't see this kind of page now because we tend to write on computers, so all this vanishes. But the labour of composition, revision, rethinking, addition, subtraction, all goes on still. Esse é um escritor extremamente competente e nós temos aqui uma página manuscrita mostrando que ele estava trabalhando de forma difícil. Todo o trabalho de composição, adição, subtração, revisão não é visto hoje em dia porque tende a sumir com as revisões no computador, mas esse é um trabalho difícil de escrita ilustrado aqui. We also need to think about the context of writing in order to write well. Could I have the next slide, please? The people in this meeting are mostly people who work in universities, which is where I have mostly worked, and I have an analysis of the labour process of research in this book. In knowledge institutions, we encounter a knowledge workforce, our co-workers, and we engage very often in a shared labour process with them, including shared writing. Precisamos pensar também no contexto para escrever bem. Pessoas em universidades e este livro tem um capítulo sobre a força de trabalho do conhecimento, são nossos colegas, pessoas em instituições de ensino e pesquisa que fazem um trabalho coletivo compartilhado de produção do conhecimento. Now, researchers in Brazil or Australia or Africa or India also have to think about the global context of their writing in a way that researchers in the global north usually can ignore or forget. Pesquisadores em países como Brasil, Austrália, Índia, em geral precisam pensar também no contexto global das suas pesquisas, coisa que pesquisadores no contexto do norte global em geral não precisam. The disciplinary knowledge that we teach in universities mostly reflects the authority and theories of the global north, but it also reflects a vast amount of data and thought from around the colonial and post-colonial world. Could I have the next slide, please? This is a, what you're looking at now is a research report from 200 years ago, in the early days of modern life sciences. This is a representation of the distribution of different plant species in South America. It's a schematic diagram with the Atlantic Ocean on one side, the Pacific Ocean on the other side and the Andes in the middle, and all the plants named according to the, where they come in the, in the geography. This is a research report from approximately 200 years ago, that's the beginning of the modern science of life. And it's a representation esquemática of the plants found in the South America, with the Atlantic Ocean represented by one side, the Pacific Ocean on the other, and the Andes in the middle, So it's data collected in what was then still the colonial world, by a European Alexander von Humboldt, very famous scientist of the day, but taken back to Europe and sorted and theorized in Europe and published in Europe. And that kind of practice is the origin of inequalities and divisions of labor that still exist in the world of science, including social sciences and research. So I will come back to this issue, but before dealing further with that, I want to talk about questions of technique, and particularly the case of writing a journal article. So I'll talk about this in several steps. Firstly, we need to think about the audience. Who are you writing for, which will affect both the style and scope of the piece that you write, and the journal or other outlet that you choose to write for? I find it helpful to think right at the beginning about where the writing will work. will go for publication, what journal with open access or not, whether to a peer-reviewed journal or whether a journal with wider public circulation. So I think it is worth thinking about that from the start, rather than attempting to write a generic all-purpose communication. The detailed work of writing an article begins with unorganized data, ideas, reflections, theoretical ideas, and reading of what has been written in that field before. So the first thing I do is to prepare a summary of this unorganized massive material, which I call the epitome. Could we have the next slide, please? A primeira coisa que eu faço, então, é preparar um resumo desse material desorganizado, que é o que eu chamo de epitome. Então, esse é um dos meus exemplos de escrita, de um capítulo de um livro, em que eu tento, abstrair ou sintetizar tudo o que eu vou colocar. Now, you will notice that this is still in a certain amount of chaos. It's not in any particular order. That is the next step for me. Could I have the next slide, please? Moving from that material to this plan. This is the same piece of writing, but the next step, which I call the argument outline. Vocês notarão que isso está em um estado de caos desorganizado. E que o próximo passo é mover para esse segundo desenho do material, que é a versão que eu chamo de esboço delineamento do argumento. So, here I am getting my data into a pattern. I am linking it to the archive of knowledge in the field. You can see some of the references there. I am engaging in a critique of previous knowledge and showing where my new ideas or material begin to go beyond what's already familiar. So, here I am putting my data into a pattern. I am referencing the archive of knowledge in the field. And I am showing critiques to the field of knowledge previously established. And showing where my new ideas begin to advance the field. And it's not until I've got that that I actually begin drafting text. E é só quando eu tenho isso feito que eu começo a rascunhar texto. Some people argue for beginning drafting very early. And for some of you that may work. I have not found it useful myself. I want to get the material organized. Partly so that as I write any given sentence or paragraph. I know where I am heading. Where the writing is going to be later in the piece. Could I have the next slide, please? The process of actually generating text is, in my way of doing this, structured by the argument outline. But it is not complete in the first iteration, if you like. Drafting also means revising. And I recommend revising at least three times before you are likely to be satisfied with the drafted text. The process of generating text. For me, I do the process of generating text for me is structured by the esboated argument. But structured it does not mean that it is complete. The process of generating text for me is structured by the esboated argument. e eu recomendo revisar ao menos três vezes antes de se dar por satisfeito. Então, esta tela mostra uma tela de trabalho no momento de revisar o texto, notando as coisas que eu preciso, as informações que eu preciso de ver, o novo data que eu preciso ou as partes específicas do texto que precisam de ser realmente rewritten. Então, esta página mostra uma lista de tarefas minhas conforme eu preciso revisar o texto, conferir certas informações ou checar os parágrafos no processo de escrita. Em um certo ponto, em uma certa altura das revisões, o texto precisa ser enviado para os periódicos. E o meu conselho a essa altura é ser gentil com os editores. Ou seja, apresente o seu material no estilo que o periódico pede e olhe o periódico, veja se há discussões relacionadas ao que você apresenta no periódico. So, I have been an editor myself, as well as someone who submits articles to journals. Editors are people, and your work will have a better reception if you make it easy for the editor to understand what you're doing, to see the relevance of what you're doing and the significance of your new material. Eu fui editora, além de ser alguém que submete textos para periódicos, e editores são pessoas, e seus trabalhos encontrarão uma recepção se você fizer ser mais fácil para os editores entender o que o seu trabalho está fazendo e poderem ver a relevância do que o seu artigo apresenta. So, those are my thoughts on the technique of writing journal articles in general. I now want to come back to the issue of doing this from the post-colonial world of the global south, rather than from the global metropole in Western Europe and North America. Então, esses são os meus pensamentos sobre a técnica de escrever artigos para revistas. E agora eu quero voltar ao ponto de escrever a partir do sul global, em vez de escrever a partir da metrópole do norte do norte global. And there are, of course, particular issues in writing across languages, writing in a language which is not your own first language. I think this sharpens the need to think about your audience. Who are you writing for? What readers do you want? And why do you want them, specifically? Could I have the next slide, please? This is a diagram of all the academic journals in the world, in all disciplines, natural science, social science, humanities, and so forth, according to the language in which they publish. So the great... Yeah. Perdão. Esse é um diagrama de todos os periódicos no mundo em todas as disciplinas, ciências sociais, ciências da natureza, humanidades, de acordo com as línguas nos quais eles publicam. The great new rectangle on the left is the English Language Journals, and you can see how much English Language Publishing dominates the global academic scene. O grande retângulo azul à esquerda são os periódicos que publicam em língua inglesa, e é possível ver o quanto que o inglês domina o cenário de publicação acadêmica. The upper right quadrangle shows journals that publish in more than one language, and the lower right quadrangle shows... I'm sorry, the lower right is the multi-language journals, usually English plus one other, and the upper right is journals published in other languages. This creates for many researchers a conundrum which has been very well expressed by Sari Hanafi, the Palestinian Lebanese scholar who is currently the president of the International Sociological Association. Isso cria para muitos pesquisadores um dilema que foi apontado por Sari Hanafi, pesquisador da Palestina, Síria, que atualmente é presidente da Associação de Pesquisa... I'm sorry, what association? Sociological Association. Da Associação Sociológica de Pesquisa. If the researcher wants their knowledge to become relevant, to practice in their own country, they need to publish in a local language. If the researcher wants to... their work to circulate globally and to influence the work of scholars, especially in the global north, they have to publish in one of the dominant international languages, especially in... Thank you. Se o pesquisador quer que o seu trabalho seja relevante para a prática em seu próprio país, é preciso publicar em jornais locais na sua própria língua. Se o pesquisador quer que o seu trabalho circule globalmente e influencie pesquisadores nos grandes centros globais, é preciso publicar nos jornais de maior prestígio e renome internacionais, especialmente em inglês. That's one of the important reasons why we have to think carefully about the audience for our work at an early stage. Because we live in a way in the debris of empire at this point in history, global inequalities in prestige and resources are still huge, and language is one of the ways that that is expressed. Porque nós vivemos, de alguma forma, ainda nas reverberações de impérios e desigualdades em como os recursos são distribuídos, ainda são enormes, e a língua é uma das formas em que isso é expresso. Minha própria prática é um tanto... Minha própria prática é um tanto estranha em relação a isso, porque eu sou uma falante nativa da língua inglesa, mas eu vivo e trabalho em um país que é um tanto marginal em relação aos grandes centros de pesquisa. Então, eu tomo uma abordagem em que tem duas ou três vias de ação. Eu publico em jornais periódicos locais para australianos, um público especialmente de professores da Austrália. Segundo, eu tento publicar em jornais periódicos relevantes no Norte global, porque essa é a melhor maneira que eu tenho de conseguir o meu trabalho conhecido em outras partes do mundo, além do Norte global. em segundo lugar, eu publico ou tento publicar em revistas periódicos importantes do Norte global, porque essa é a melhor forma que eu tenho de fazer meu trabalho ser conhecido em outras partes além do Norte global. Mas eu também escrevo para tradução, na esperança de que o meu trabalho também será importante para comunidades de outras línguas. Então, aqui é um exemplo, se você for excuse a advertising. Isso é um livro que eu tenho de fazer sobre a natureza de gender, especialmente como um processo social estrutura, que eu tenho de fazer deliberadamente em uma maneira que faz disponível para tradução ao invés de ser elusivamente contado dentro de um contexto de inglês. Então, aqui é um exemplo e desculpe pela auto-publicidade, mas esse é um trabalho que eu escrevi sobre gênero e questões de gênero e que eu escrevi de uma forma orientada para ser traduzido para diversas outras línguas sem ficar elusivamente restrito à comunidade falante da língua inglesa. Então, quando eu trabalhei com os traduzidos em outras línguas, é extremamente iluminante. Eu descobri coisas sobre meu próprio estilo de writing que eu não estava aware de antes. E essas discussões foram iluminantes para mim sobre o general problem de comunicação. Então, quando eu trabalhei com tradutores para esse texto, foi muito iluminador para mim, porque eu descobri coisas sobre a minha própria escrita e reflexões me vieram sobre a dificuldade da comunicação e como isso afeta outras línguas. Então, essa é minha prática mas também há práticas e contestações sobre a dominância da língua a hegemony das instituições globais na economia de conhecimento. então, essa é minha prática individual, mas há outras práticas gerais e contestações em relação à hegemonia, principalmente do inglês, na produção global de conhecimento. Uma das dessas é o que podemos chamar de Cielo de Cielo, que toma jornais publicados em não inglês inglês, particularmente espanhol e portugueses, e cria um database para aumentar a circulação desse material, pelo menos em parte do mundo postcolonial. mundo, então, uma dessas é a chamada estratégia Cielo, que pega artigos publicados em periódicos que não são de língua inglesa, principalmente português e espanhol, e cria um banco de dados para promover a circulação disso no mundo pós-colonial. E há uma estratégia followed by the Chinese government which has been investing in a small group of elite universities and expanding the publication of Chinese language journals though combining that with an effort to make that work available in English in a variety of means given the lack of Chinese language skills in most other parts of the world and then there's a strategy of multi-language journals one that I know is called Global Dialogue which is put out by the International Sociological Association Another is Concilium a religious studies journal which accept material in several languages and then translate all the texts themselves into multiple language editions of their journal Então há também a estratégia de publicação multilingual uma dessas abordagens é promovida pela Associação Internacional de Sociólogos Sociológica e outra é um outro exemplo é a Concilium uma iniciativa alemã que promovem a publicação de trabalhos e a tradução desses trabalhos publicados em diversas línguas criando edições multilinguais dos textos publicados Isso é caro porque a tradução na indústria é um processo caro mas quando a tradução se desenvolve isso é 可能 de mais comum isso é caro porque tradução na indústria de publicação é editorial mercado editorial é caro mas é provável que isso se torne mais barato com emprego de traduções automatizadas por computador Então encorajo pessoas a procurar por periódicos que estejam empregando esses recursos e essas abordagens e tenham os recursos para fazê-lo em muitos casos ainda será importante publicar em inglês isso vai envolver submeter textos em inglês para publicação e eu tenho dois comentários a fazer sobre isso firstly be careful to study the journal that you are submitting to as a collective voice understand what the journal is concerned with what its scope and interests are and how people in up to the present have been writing for that is journals tend to create an intellectual community around them and if you can have a sense of what that community is like and what its interests are then you are more likely to make an effective communication yourself The second piece of advice is don't go it alone the more you can collectivise your writing and publication process the better do it with friends do it with colleagues get advice do it with supervisors the more that you have social resources to support your work in this very tricky and difficult environment that we now work in the better your publication process will be O segundo conselho é não faça isso só quanto mais você puder coletivizar o seu trabalho trabalhe com amizades com colegas com orientadores mais que você puder ter recursos para apoiar o seu trabalho nesse ambiente em que trabalhamos melhor Ok, well that's the end of my presentation thank you for listening we can now return to the normal screen and for the discussion period I'd be very happy with your comments questions, criticisms and alternative experiences thank you Bom, esse é o fim da apresentação obrigado por ouvirem ficaria muito feliz com seus comentários perguntas observações e relatos de outras perspectivas, muito obrigado Olá professora nós que agradecemos thank you por sua apresentação aqui conosco, tivemos alguns comentários, algumas perguntas aqui no chat já vou passar até para uma pergunta do Adriano Sekvenski, ele gostaria de perguntar para a professora Conell se ela percebe diferenças na inserção dos acadêmicos do sul posso continuar Daniel? acadêmicos do sul na produção global de conhecimento desde que publicou soft theory em 2007 avançamos? Vinicius says thank you to you professor Conell and he says there's a question already from Adriano Sevenskis he would like to ask you if you have noticed any differences in the insertion of academics from the global south in the global production of knowledge since you published Southern Theory in 2007 have we advanced in any way? I think we have advanced particularly in the in opening up the issue of the inequalities in the global economy of knowledge I think we have advanced especially to recognize inequality in production of knowledge between North and sub global So there's now a vigorous debate about these issues though there's much less practical change if you like in the structures of inequality inclusion and exclusion So if you look at the global league tables of universities or of journals or of individual scholars I think these are dreadful terrible practices and not good research these league tables but they do influence policy makers but we still find in those league tables the elite American universities at the top the elite European institutes and universities near the top the patterns very largely reflect the concentrations of wealth in societies So if you observe for example os rankeamentos de universidades periódicos ou pesquisadores individuais que são tem um efeito horrível mas afetam decisores pessoas que tomam decisões de política pública esses rankeamentos ainda refletem muito a concentração de riqueza mostrando as lideranças de universidades norte-americanas e europeias So we have opened up the issue we have started several debates in several lines of thought and theory decolonial theory post colonial analysis what I call southern theory the arguments about language all of these are now in play in contestation but we have not yet seen very large institutional changes and that is what we now need to work on Então abrimos a questão e há muitos debates inclusive em diferentes enquadramentos teóricos teoria decolonial teoria pós-colonial teorias do sul debates sobre as línguas linguagem mas há pouca mudança institucional e é nisso que precisamos trabalhar muito agora ok professora temos mais uma questão aqui que pode ser traduzida em duas da nossa colega Amanda Pontes que coloca como construir uma ciência centrada no sul quando as instituições de pesquisas da periferia ainda estão estruturadas para replicar o projeto de teoria do norte e os critérios de excelência e produção científica consagrados nessa parte do mundo então então thank you professor Rewin we have a couple more questions from our colleague Amanda Pontes the first of which is how can we build a self centered science when periferical research institutions are still structured to replicate the theories and projects of the north and the criterias of excellence for scientific production that are still held in that part of the world yes that's a very real issue which we see very clearly in universities in my country where a kind of neoliberal perspective now governs policy making and management in universities so they believe in the global league tables and that kind of management directs the effort towards the kind of research which is recognized in the elite journals and elite institutions of the global north so is a question really real and we see this in my country Australia which follows this orientation neoliberal So, what we could do to change things, well, there are several kinds of things to do. We can reinforce institutions which are beginning to operate in a different way. Institutions like, for instance, CODESRIA, the Council for the Development of Social Research in Africa, which has an excellent website and open access journals and provides a forum for knowledge work across the international, across Africa. Então, o que podemos fazer para mudar isso? Há algumas coisas diferentes que podemos começar a fazer. A primeira delas é, por exemplo, reforçar as instituições que já estão começando a operar de modo diferente. Por exemplo, Codesria, C-O-D-E-S-R-I-A. Codesria, por exemplo, que é um conselho de South African? Não, African. Sim, apenas African. É um conselho africano geral de pesquisa que tem um excelente site e revista para publicação de acesso aberto. Segundo, we can build a workforce of knowledge production across the social, across the post-colonial world, the Global South broadly understood, and make a significant part of their education and awareness of the global economy of knowledge. There is actually a lot of naivety about these issues where people, for instance, believe that Harvard, if it is at the top of the league table, must be the best university, which it's certainly not, for all purposes, a model that everyone should follow. This is not the case. So, we need to educate Southern Work Knowledge Workforces about the world that they're actually working in. Então, uma das coisas que podemos fazer também é formar uma força de trabalho da produção de conhecimento, principalmente de trabalhadores de produção de conhecimento do Sul Global, e em sua educação, na educação desses trabalhadores, incutir uma consciência sobre esse sistema de produção global de conhecimento. Há, na verdade, muita ingenuidade acerca desse ambiente, por exemplo, em relação à Universidade de Harvard, porque Harvard seria o melhor modelo, supostamente, sendo que não é um modelo geral para todos os casos. E, thirdly, I argue we should be bold theoretically e epistemologicamente. So, researchers in Global South context should be willing to try innovations to break beyond the cultural norms of academic life. we should connect to other sources of knowledge and understanding outside the academic world in our own societies. So, I've been involved in research which, among other things, looked at the development of knowledge about HIV AIDS and about climate change in several countries, one of which was South Africa and researchers in South Africa could tell us how they were connecting with local knowledge in, which is normally, in a field which is normally seen as big science or biomedical science, but about which there is also a great deal of local knowledge. And that, you know, gave their work a different character from that of purely imported frameworks from the Global North. Então, uma terceira coisa que podemos fazer é ousar mais, teoricamente e epistemologicamente, principalmente pesquisadores vindos do Sul Global, ousar inovações e ir além das normas comuns da vida acadêmica. procurar incluir e entrar em contato com outras fontes de conhecimento, principalmente fontes locais. E eu estive em contato com pesquisas, né, conduzidas sobre AIDS e HIV e o conhecimento que pesquisadores, por exemplo, da África do Sul, estavam estabelecendo acerca disso, que seria, em geral, dentro das grandes ciências biomédicas, era inovador porque incluía um contato com outras fontes, principalmente fontes locais de conhecimento, que davam a eles o seu diferencial na sua pesquisa. Então, eu sempre gostaria de lembrar que o global norte, e, é, Western Europe e North America, onde todos os líderes conhecimentos, praticamente todos os locais, é apenas um-seventh-h de a população do mundo. A grande maioria do mundo do mundo é em outras partes do mundo, no post-colonial mundo. E os trabalhadores de conhecimento, no maior mundo do mundo, têm oportunidades de enriquecer o mundo do conhecimento organizado, como representado em universidades, em uma enorme escala, além do que é possível se nós somos completamente guiados pelas práticas e experiências do norte do global. Então, eu gosto de lembrar que o norte global, isso é, América do Norte e Europa Ocidental, são um sétimo da população mundial. E que, no mundo pós-colonial, há a maioria da população, e a maioria dos pesquisadores do mundo, poderiam enriquecer muitíssimo, em uma escala enorme, a produção do conhecimento, o que não é possível se nos mantivermos limitados aos esquemas, às estruturas do norte global. Grato novamente, professora Cônia. Nós temos aqui, às 20 horas, vamos ter que encerrar a nossa live em breve, temos muitas perguntas no chat, mas teremos mais tempo, tempo para pelo menos mais duas. Eu vou colocar aqui a pergunta da professora Lucélia Bassalo. Professora Cônia, quais cuidados você recomendaria para um autor que escreve sobre o mesmo assunto, considerando uma versão para a leitura entre acadêmicos em um periódico e outro para o público em geral? Ok, obrigado novamente, professora Cônia. Nós temos que terminar brevemente, at 8 p.m. local time here, but we have time for a couple more questions. One is from Professor Lucélia Bassalo, and she asks you, what precautions would you recommend for an author who writes about the same topic, considering a version to be read by academics and another version of the subject to be read by the general public? Yes, there are some risks here. One is talking down to the general public, that is an audience who do not have technical knowledge. you can appear to be condescending to be speaking from a higher place to people in a low place, and we need to avoid that, basically by recognising that a popular or public audience also has a great deal of knowledge, although it is organised differently from the professional knowledge that academics have. Yes, there are some risks here. One of the risks is, it seems that you are talking from above to below to your audience, the risk of being apparently condescending or apparently to despise your audience, being that there is a great degree of knowledge in general public, even though it is organized in a different way from the academic knowledge. Another problem is that if we are asked, for instance, by journalists, newspaper editors, etc., to make a statement, a public statement, the question is often framed within a journalistic convention and with what to researchers seem a very distorted framing of an issue because that is what attracts attention in the world of mass media. and there I try myself to insist on my framing of the issue rather than adopting immediately the language that is current in journalism, which may make it less acceptable, but at least offers a possibility of a critical perspective being offered. So, another problem is that when I'm talking with journalists, for example, who ask a public declaration about the research many times journalists hope that this encaixe with some type of convention journalistic which for researchers many times is a encadrement distorcido para ser o que atrai mais atenção em um ambiente de mídias de massa. E, pessoalmente, o que eu faço é insistir no meu enquadramento, o que pode tornar o assunto menos aceitável, mas, pelo menos, permite avançar uma perspectiva mais crítica. But we do learn by doing things, so, I do encourage people to try to write or speak to wider audiences and to learn the benefits and costs of doing that by practice. Mas nós, de fato, aprendemos fazendo, então, eu tento encorajar as pessoas a falar e escrever para públicos gerais e aprender quais são os prós e contras, os custos e benefícios de fazer isso. Ok. 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 Thank you. Vinícius, temos uma pergunta da Amanda que ainda não foi respondida e uma do Cristiano, correto? Ok, sim. Podemos passar agora para a pergunta do Cristiano, que é, nessa perspectiva de valorização e fortalecimento da pesquisa no sul global, estudos comparativos com países do norte ainda fazem sentido? do mundo. Ok. So, temos outra pergunta do Cristiano Lucas Ferreira, e é, em relação a perspectiva de valorizar e estrenar a research no global south, do studies, comparativas com países com países nortais ainda fazem sentido? Sim, eu acho que eles fazem se se colocando em contexto de um entendimento de global economia, global power relations, global inequalities, global economy de conhecimento e comunicação system e do like. So, there é uma methodology em fields como political science, some areas of social psychology, some forms of sociology, which do, if you like, decontextualize comparisons, compare countries as if they were completely separate entities. And I think that is no longer credible really as method. Então, sim, fazem, se os colocarmos em contexto, com o entendimento da economia global, das relações de poder globais, das desigualdades globais, do sistema global de produção de conhecimento e dos sistemas de comunicação. Existe uma metodologia em, por exemplo, ciência política, ciência social e sociologia, que descontextualiza as características dos países para compará-las, e acho que isso não faz mais sentido. Então, para dar um exemplo concreto, o campo de educação comparativa foi originalmente construído como decontextualizado comparável de sistemas de educação em diferentes partes do mundo. There is now a critique of that approach as something that tended to legitimize inequalities to see them as expressions of levels of development or civilisation and to attempt to decolonize the field of comparative education by putting it back into a global context. Então, para dar um exemplo concreto, o campo do estudo comparativo de educação costumava aplicar uma abordagem descontextualizada de comparar sistemas educacionais de diferentes países, e há hoje uma crítica disso como uma forma de acabar legitimando a desigualdade e as comparações entre países como níveis diferentes de desenvolvimento civilizacional, e há hoje, então, essa crítica para o sentido de tentar decolonizar o campo de estudo da educação. Então, se interessado em comparações, eu procuraria sempre estudar relações, incluindo relações históricas para comparação entre diferentes contextos. Então, ok, é nove horas aqui, acho que vamos chegar ao final da nossa sessão. Sim. Vinícius, ainda fazemos a última pergunta da Amanda? Não, eu acho que a gente poderia caminhar para a finalização, né? Gostaria de comentar, né, do assim, do quanto que enriqueceu, essa fala hoje da professora Conell, nós temos refletido muito sobre isso aqui no sul global, no caso aqui também do Brasil, eu trabalho no campo da sociologia da juventude e hoje de dez jovens no mundo, nove jovens vivem no sul global, mas ainda assim, nós temos tido poucas possibilidades de fato de construção de redes de pesquisa sobre juventude a partir do sul global, né, então, esse é um desafio grande que nós temos ainda de poder também fortalecer mais essas redes, né, então, uma coisa que a professora mencionou até em relação ao Cielo, né, como uma estratégia interessante que nossas revistas aqui na, né, de língua portuguesa, espanhola, tem procurado também traduzir para o inglês, mas o que a gente percebe ainda é que as nossas revistas, nós traduzimos os nossos trabalhos para o inglês, mas ainda nós somos pouco lidos, né, ou seja, os nossos artigos, mesmo quando traduzidos para o inglês, eles acabam não tendo tanta recepção, né, então, ali, se ela pudesse falar um pouco ainda desses desafios, e para encerrar também com o último livro dela sobre o que que seria uma boa universidade para o sul global, né, então, nesse sentido só como umas palavras finais e já gostaria também de novamente agradecer pela presença dela aqui e também do público que está aqui nos acompanhando no YouTube. So, professor Vivian says that your talk has enriched a lot the work and discussions that have been made here by researchers of this group. She herself, professor Vivian works with youth and today for every 10 young people in the globe nine are from the global south. So, there is a lot of need for research on it, but there's also a great difficulty in building up research networks about youth from the southern global perspective. And regarding the Cielo strategy, she mentions for instance that even when our texts are translated into English, they are still not read very much because there's not a lot of reception to works being published by people from the global south in this global economy of knowledge production. So, if you could maybe comment on this or comment also on your last book, what would be a good university for the global south? And she also thanks the audience and thanks you again for your contribution, Professor Conwell. You're most welcome. I understand the issue very clearly and it is a problem which has no quick solution at all. I believe that as the quality and impact of research such as global south youth studies which is a lively area as that has more impact in our own parts of the world that we will in effect force the institutions of the global north to pay attention and give recognition but it is a slow process and can be very frustrating. I entendo o problema e é um problema sem solução fácil mas eu imagino que conforme a qualidade e o impacto por exemplo da pesquisa sobre juventude a partir do sul global se intensificam iremos de fato forçar instituições no norte global a prestar atenção Obrigada Thank you Ok Obrigado Podemos Encerrar Professora Acredito Que Grato Novamente A Todas As Pessoas Que Estão Aqui Nos Assistindo Nosso Muito Obrigado Obrigado Novamente A Toda Equipe Técnica Da UNBTV Que Esteve Aqui Conosco Nos Nossos Bastidores Ao PPGE A Pessoa Da Professora Cláudia Ao Professor Daniel Muito Obrigado Professor Por Nos Acompanhar Aqui Aos Intérpretes Libras Que Foram Estendidos Pelo DASIS Nosso Muito Obrigado A Toda Equipe Do DASIS Por Tornar A Nossa Live Mais Acessível Nosso Muito Obrigado E A Nossa Instituição Maior A Universidade De Brasília Muito Obrigado A Todos Gratidão E Até Uma Próxima Tchau Ok Goodbye Tchau